Olá, meus amiguinhos! Tudo bem com vocês? Quanto tempo não nos falamos? Como estão as coisas por aí? Estão se cuidando, usando máscara, fazendo caridade, ajudando em casa? Que bom! A pandemia não está fácil, está muito difícil para todos, mas vamos continuar nos cuidando, não é verdade? Vamos evitar de ficar saindo só quando necessário, sempre que sair usar máscara, usando sempre álcool em gel nas mãos. Tá bom? Então, hoje a tia está aqui para falar sobre um tema que é bonito de se dizer, só que assim, ninguém tem uma certeza máxima, nem os estudiosos, porque é muito difícil para a gente falar sobre a vida de Jesus. E aqui eu vim falar sobre o que Jesus espera de nós, né? De todos nós, os humanos, tá bom? Então, é assim, o que a minha visão, eu andei estudando alguns dias, porque a tia não sabe das coisas também não, a tia tem que estudar para passar para vocês, e ainda que é um tema muito difícil, não é? Então, e eu andei pesquisando, né? E o que eu pesquisei é assim, a vida de Jesus foi para nos ensinar a ser bons, caridosos, não é? A seguir nosso coração, e o Espiritismo explica muita coisa para a gente. E na visão espírita, Jesus veio para nos aproximar de Deus. Porque na oração que Ele nos deixou, a primeira fala é, Pai Nosso que estás nos céus. Porque muito antigamente, antes da vinda de Jesus, as pessoas achavam que Deus era um ser malvado, né? Que Deus castigava as pessoas, que era um ser elevado, que a gente não podia, que Ele só atendia, não podíamos falar com Ele com amor, com carinho, né? E que Ele só nos ouvia através de sacrifícios. E não é assim que Jesus nos disse. Jesus quis nos aproximar muito de Deus. Ele nos ensinou que Deus é um ser maravilhoso, que Ele nos perdoa, que Ele é um Pai, que podemos pedir para Ele as coisas, as nossas necessidades. Que quando fazemos algum sacrifício, né? Não é pelo sacrifício, Ele conhece o nosso coração. Então, Deus não quer que a gente mate animais, que faça oferenda de sangue de animais. Ele não quer que a gente se sacrifique, não. Ele quer que a gente evolua. E foi isso que Jesus nos deixou. Tentou nos ensinar, nos explicar, que Deus é um Pai muito amoroso. e o que Ele quer de nós é a nossa evolução. Que pra gente estar aqui nesse mundo, é um mundo de prova e expiação, que a gente está aqui pra aprender. Aprender, desenvolver, sabe? Sermos bons, fazermos tudo o que pudermos pelos outros, termos bons sentimentos, Entendeu? E o que a tia já falou pra vocês antes. Não pode fazer nada, não pode ajudar financeiramente, uma pessoa, um amiguinho, um irmão, um pai, uma mãe. Faça uma prece, faça uma oração. E Deus conhecendo o nosso coração, né? Então, Ele vai nos atender conforme a vontade dEle também, né? Que não adianta eu falar, Ai, Deus, olha, eu vou ficar uma semana sem me alimentar, só tomando água, porque o Senhor tem que fazer isso. Deus não tem que fazer nada. Nós temos. Deus não. Ele tem a vontade dEle, Ele nos mandou Jesus para nós seguirmos o exemplo dEle, para nós tentarmos ser bons, caridosos. A gente não vai ser 100% a vida inteira. Ai, eu vou ser igual a Jesus, eu sou maravilhoso. Não. A gente vai errar, todos nós erramos. Mas Jesus, Ele quer que a gente saiba pedir perdão, porque Deus, Ele nos perdoa. Se for uma falta muito grave, Deus nos perdoa. Só que Ele tem que sentir, né? Esse pedido de perdão, que seja de verdade, feito do nosso coração. E aí, a gente vai tentar não errar de novo. Então, é o que Jesus quer de nós. Que nós sejamos amor, caridade, bondade, evolução. Vamos evoluir. Vamos tentar sermos melhor a cada dia. não é? É muito bom. O dia que a gente faz uma caridade, uma bondade para alguém, uma oração que seja, a gente se sente tão bem. Não é verdade? Não vamos perder as oportunidades que Jesus e Deus nos dá de sermos bons, de ajudar nossos semelhantes. Então, é isso que a tia veio falar para vocês. Tá bom? Que, ao meu ver, o que Jesus espera de nós é que nós chamamos Deus de nosso Pai. Vamos pensar em Deus como um amor maior de todo o universo, de todo esse mundo. Jesus também e Deus é o nosso Pai maior e Jesus é o nosso irmão, nosso amigo, para quem a gente deve pedir socorro, para Deus, para Jesus, para as pessoas mais próximas de nós, em quem nós confiamos. Tá bem? um grande beijo para vocês. Se cuidem muito, tá bom? Se cuidem, porque a gente precisa se rever, tá bom? E a gente vai voltar a se ver, eu vou estar sempre por aqui, sempre que eu conseguir, que me derem, né, esse carinho de falar um pouquinho com vocês, eu venho. Tá bom? Beijos, 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 muitas bênçãos na vida de vocês, dos familiares, dos pais, dos amigos, dos vizinhos. Fiquem com Jesus e lembrem-se, Jesus quer que a gente seja bom, tolerante, respeitoso, caridoso e que a gente continue sempre em frente, porque a nossa vida é uma escada. A gente subiu um degrau, não deu certo, descemos o outro, depois subimos de novo, até a gente ir aprendendo e evoluindo na vida e fazendo as coisas certas. É difícil, mas a gente consegue. E é isso. Jesus veio para nos mostrar que o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus do perdão, que a gente não precisa fazer sacrifícios, que Deus só quer que nós, a nossa evolução. Tá bom? Beijo! Tchau, tchau!